Oi gente, tudo bem com vocês? Gostando mais do vídeo aqui no canal? E hoje a gente decidiu assim do nada descer pra praia. Literalmente ontem a gente falou Ah, vamos pra praia, amanhã vamos. Daí a gente ia acordar hoje 8 horas da manhã pra poder sair. Só que ninguém acordou. A gente acordou, era 9 e meia. E a gente tá saindo agora. E a gente ia chegar lá 3 horas da tarde. A nossa ideia era a gente só passar o dia e ir embora de noite. Mas talvez a gente vá vir lá, então não sei. Mas vamos gravar pra vocês que a gente vai aprontar muito na praia. Gravar alguns desafios aqui pro vlog também, que vocês acham passar vergonha comigo mesmo. E tá indo eu, a Ju. A Ju tô ouvindo áudio. Júlia! Oi! O Fê! Oi Júlia! O pessoal também, tô ali na frente. Se vocês gostaram que estamos ouvindo, já vai deixando o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra perder nenhuma novidade. Pra que a gente tá indo, é a praia... Qual que é o nome da praia? Mertioca. Mertioca, perto de São Paulo, então tirei e a gente tá lá. E bora lá! Ainda ontem chorei de saudade Relendo a cara Sentindo Perfume Mertioca, Mertioca, Mertioca Mais que fazer Com essa dor Que me invade Vai cima! Mas com esse amor Me mata O ciúme Nossa, que bo... Chegamos aqui na praia, né gente? Uh! E a gente não ia dormir Só que a gente resolveu dormir porque a gente chegou muito tarde E, gente, sério, olha que delícia Olha que delícia Meu Deus O céu cheiro de praia Sério E o céu tá, tipo, azulzinho O sol não tá muito forte Mas, tipo, amanhã vai tá mais E, ai, quero comer pastel de praia Suco de caju de praia Eu amo suco de caju de praia E é isso Vou mostrando pra vocês aqui A nossa viagem Uh! Uh! Ah! E a gente vai encontrar também Alguns amigos nossos tiktokers aqui Assim, que é o Henrique, o Gui e a Paola Se a gente encontrar mesmo com eles Eu mostro pra vocês São tiktokers Oh, tá muito gelada! Meu Deus do céu, tá muito gelada Tipo, muito gelada Aqui tá bem vaziozinho, gente Tipo, muito vazio mesmo Eu tinha ido pra Ubatuba lá Tava muito cheio, velho Olha os dois peixes ali Aqui tá bem vazio comparado a lá Uh! Gente, estamos aqui comendo Comi pastel já Tava com muita vontade E olha só que chegou aqui Ai pro meu vlog, Gui! Oi! Oi lindos! Oi! Oi! A gente tava gravando Olha ali o tripé No meio da praia No meio da praia Um tripé Ok, super aleatório Mas tudo bem A gente tá aqui gravando O povo tá olhando pra gente Mas sem problemas, né? É Cachaça 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 Acho que não vai dar certo Vocês são muito pedrosas Vai dar merda isso Vai dar merda isso Ai, meu Deus Se vai morrer Se for caí Vem Round 2 Fight Vamos matar a galera Vai dar merda Vai dar merda Me derrubaram aqui Eu não quero Todo mundo realizando seus sonhos Estou seguindo suas coisas e eu na merda Eu não consigo, eu não vou tentar Eu vou cair e vou morrer Não, nada a ver, irmão Vai, mamãe Vamos, gente, você está acordando? Alça, levar o capote, eu vou rir muito Vai, Marcelão As crianças Gente, a gente achou um parque de diversão Meu Deus, eu estou muito feliz Eu estava correndo Eu estava correndo na rua, velho Eu estou muito feliz Ele adotou uma criança Tem esse joguinho de pegar o bicho, eu amo Gente, olha isso, eu acho muito legal, velho Olha isso, é um parque de diversão real Não sabia Ai, que bonitinho Eu vou fazer Ganhar alguma coisa Eu amo aquele, velho E agora? Gente, eu vou ganhar um presente Para uma pessoa que eu gosto muito Quem? Eu sou, irmão Tá, qual o presente? Qual o presente? O que ela quiser, o que eu vou ganhar É óbvio Sou do Mato Grosso do Sul, né? Não vai não, não vai mesmo Tá, ok Medo dele com essa arma, mas tudo bem Ah, calma, você quer que eu acerte dentro do bote? É, ué Isso aí é roubo Tem roubo, vamos roubar Vamos roubar a gente Estão roubando já Você viu o buraco que aqui acerte Vai, vai Felipe Eu acredito em você Tipo, de verdade Eu acredito muito Errou Nossa Nossa Mano, ô tio, vê que tem a mira Gente, o pai não conseguiu pegar nada Mas é muito difícil mesmo tirar o álbum Eu tentei também, não consegui Eu vou na pescaria agora Para pegar umzinho para você Você vai como eu sou a mestre da pescaria Eu vou ficar com você, mano Aquele azul Ah, mano, tá muito louco O que que você tá pegando os mais longos? Ah, o que que você tá pegando os mais longos? Ah, o que que você tá pegando os mais longos? Ah, o que que você tá pegando os mais longos? Nossa, esse é o da sorte Número oito Ah, da sorte, sim Muito da sorte, mano Peguei, mano Pegou, mano? Você me queima? Talvez Tinha no carrinho de bate-bate agora A Julia tá muito feliz, olha isso Oh, dois idiotas, de verdade Assim, eu tenho medo deles Tá me mentindo daqui, pelo amor de Deus Ao infinito Irmão Você vai morrer Acabamos de ir no carrinho de bate-bate Agora a gente vai, não sei onde a gente vai agora Fizemos novas amizades O menino é muito bom, gente Acho que ele fica o dia inteiro no carrinho de bate-bate Sei lá Mas eu acho que o barco-bizinho tá aberto, sim Eu tô muito feliz Eu amo o barco-bizinho Acho que o meu O barco-bizinho é o favorito, sério Mas tá jogando bingo, mano Bingo? Eu quero também, eu amo bingo Ué O filho com essa chinelo Ó, a chinela Tá no crazy dance agora Achei de boa, mano Tá? Eu também achei Gente Vou sendo mal, tá? Não é nem brincadeira Eu queria que fosse Toma Eu tive que fazer Eu fiz um X pra ele parar o brinqueiro Porque eu não tava aguentando mais Tá? Deixa eu ir embora então Porque Nossa Senhora Quero mostrar que eu sem querer Pintei a minha unha da cor do moletom Olha isso Vamos embora agora Bom dia, gente Tudo bem? Ontem a gente chegou aqui no hotel Nem mostrei pra vocês Eu cheguei e a gente ficou lá embaixo Um pouco conversando Depois subi e apaguei Porque eu tava com muito, muito sono mesmo Acordamos agora São... Na hora da gente acordou mais cedo Mas a gente demorou São 10 horas agora 10 e meia, não sei E aí agora a gente vai pra praia Pra poder aproveitar O tempo tá bonito E até que tá com um mormaço assim, sabe? Não tá com sol, sol, sol Mas tá um mormaço, sabe? Tipo, por ali Ali tá mais escurinho Aqui tá mais claro já Mas dá super pra aproveitar Aí eu vou tirar foto com esse biquíni que eu tô Depois eu vou pro mar Eu amo o mar, sério Tipo, eu adoro muito mesmo Gente, eu vou gravando pra vocês Ou a gente vai comprar boia Pra poder fazer desafios, sério Vai ficar muito da hora Muito da hora mesmo Gente, chegamos aqui na praia agora A gente tá... Cadê o bote? Olha o tamanho do bote Eu vou gravar meu vídeo pra vocês Falei... Falei que a gente ia comprar Comprei baldinho também Com pá Ela é uma criança mesmo E gente, a gente encontrou As fãs ali Foi muito engraçado Porque a gente percebeu Que tipo, elas estavam Olhando assim pro celular Tipo, procurando alguma coisa A gente falou Será que elas tão procurando a gente? Porque ontem a gente tava Aqui nesse mesmo lugar Atrás desse prédio Aí eu abri a ouvida E falei assim Ei, que praia que é essa? Elas levaram um susto Elas, meu Deus Quero tirar foto com vocês Tavam procurando pra quê Juro, muito engraçado Vou falar pra vocês Muito fofo, é sério Tá, vou chegar lá E você grava de novo Que eu tô com vergonha, né? Ah, então vamos chegar aqui na mesa Desgraça! Aqui na mesa A boia enorme Meu Deus do céu, gente E sério, tá muito sol Olha isso Muito sol real É uma delícia E aí a gente vai pro mar Eu só vou tirar foto E aí a gente vai pro mar Nadar igual peixinhos Gente, deixa eu gravar um vídeo Do Felipe agora Porque assim Óbvio que eu vou filmar um making of Pra vocês Porque vai ficar o melhor vídeo Da face da terra Vai, eu vou cortar Vou censurar essa cena Continua 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 Vai, salve, faz um uou Continua Volta pro chão Vai 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 Agora faz O chão de bocas Meu Deus Oh Meu Deus do céu Vocês vão ver, né? Vai lá no TikTok dele Qual é o seu TikTok? Qual é o seu propaganda? Instagram, TikTok, Twitter, YouTube WhatsApp WhatsApp Ai, ai A gente sai do mar agora, gente Uhuuu Não Vai com ela, vem Vai chegar Run Gente Eu saí do mar Faz um tempinho já Comi pastel E aqui Tinha uma ducha Que no caso era um chuveiro E a água tava bem quentinha Sério Muito gostoso Meu olho tá muito inchado Aqui embaixo Sério Ele tava Machucadinho já Daí o sal do mar Acho que fez mal Mas enfim Gente, agora a gente vai cavar um buraco Pra poder entrar dentro Sabe? Deixar só a cabecinha pra fora Sério Tô muito ansiosa A gente comprou pá Pra poder cavar Meu Deus do céu Gente, impossível Gente, impossível Sério, impossível A gente não conseguiu Eu só tipo Savou isso Mas não cabe em nenhuma mão Nossa, de verdade Pra fazer um buraco Pra caber uma pessoa Bom, gente Falhou a nossa tentativa De fazer um buraco E colocar alguém dentro Mas tudo bem Deixa eu fazer Sei lá Deixa eu fazer agora Ah Nossa, que isso que eu faço, velho Você foi o primeiro A se empolgar no shopping Queira ser a sua pasta Nossa, vocês tem que fazer Que desafio Eu faço protetor na minha cara Protetor? Não fica muito queimado Coloca um boné Gente, resultado final Olha isso Meu Deus do céu Tá um homem de areia Olha isso Meu Deus Ela vai pegar água Pra poder colocar aqui Qual que é a sensação De estar aí? Gente Pior que é fresquinho Dentro da areia Mas meu olho Tá doendo por causa do céu Cadê o óculos? Óculos Pra pôr nele Vou colocar um óculos Meio estiloso em vocês Vamos ver o estilo Do moleque Não Tem que ser só um pouquinho, Ju Não tem tanto, velho Ela tá bem presa Nossa, minha filha Você não vai controlar o tanto de água que você tá? Tá pesado, né? É Ai, que legal É Eu tô cansada Gente, já saímos da praia E agora a gente tá indo embora pra São Paulo Gente, eu vou acabar o vlog por aqui Mas espero que vocês tenham gostado Deixe muito like Se inscreva no meu canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo, viu? E até o próximo vlog Toda vermelha Eu amo Então beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 E morreu Tchau